Mulher tem que ser tratada no leite, no mel Capete vermelho, joia sagra, mel Perfume importado, carro pra andar Mulher tem que ser tratada como uma princesa Um banho de loja, salão de beleza Pra ficar por cima, pra poder brilhar Mulher tem que todo dia o homem pagilar Levo a café na cama e vinho no jantar A luz de vendas e amor e sobremesa Mulher, tu és a inspiração de qualquer poeta A fase mais perfeita na medida certa A tua existência é minha fraqueza Mulher, eu tô chegando agora acabando ao mundo Me mata de desejo, fogo e paixão Vem me dar teu calor Mulher, o mundo todo gira em torno de você Se estou apaixonado, quero nem saber Só quero teu calor Mulher, tem que todo dia o homem pagilar Levo a café na cama e vinho no jantar A luz de belas e amor e sobremesa Mulher, tu és a inspiração de qualquer poeta A fase mais perfeita na medida certa A tua existência é minha fraqueza Mulher, eu tô chegando agora acabando ao mundo Me mata de desejo, fogo e paixão Vem me dar teu calor Mulher, eu tô chegando agora acabando ao mundo Mulher, eu tô chegando agora acabando ao mundo